Passou o rio, já é Alagoas e já é Maragogi. Já dá pra ver, é Antunes, a gente vai passar ali pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Olha só, a gente começando um novo dia num lugar paradisíaco. Dessa vez a gente vai conhecer Maragogi, que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, por isso que é conhecido como Caribe Brasileiro. Mas, pra falar a verdade, nós não estamos lá ainda. A gente tá começando o nosso dia com um café da manhã super típico pernambucano, porque a gente tá na cidade de São José da Coroa Grande, que é exatamente a divisa entre Pernambuco e Alagoas. Pra você ter ideia, daqui 3 quilômetros só a gente já consegue chegar lá. É tudo muito perto. Mas São José da Coroa Grande é uma cidade que muitas pessoas usam como dormitório, justamente por ser um pouco mais barata, por ser um pouco mais calma, pra fugir daquela multidão de Maragogi e relaxar depois de um longo dia de passeio. A gente tá aqui na pousada Vivenda Oriente, que é um lugar pé na areia, super bonito. A gente já tinha conhecido essa pousada da outra vez que a gente veio pra São José da Coroa Grande. Tem muita coisa legal pra fazer aqui. Se você não viu esse nosso vídeo, a gente vai deixar aqui pra você clicar, porque tem muita coisa pra fazer aqui. Então, dessa vez a gente voltou pra mostrar pra vocês realmente como é uma super opção você ficar aqui nessa cidade pra economizar e pra ter mais tranquilidade, e mesmo assim conhecer tudo sobre Maragogi, porque é muito perto. Então a gente vai tomar nosso café. Olha só esse pratinho típico, que bonito. Tem cartola, que é a banana com queijo. Tem omelete. Tem tapioca rendada, quando o queijo vem pelo lado de fora. E tem tapioca comum. A gente vai comer, você vai acompanhar mais umas imagens do café. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like nesse vídeo e compartilha com os amigos depois. Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e compartilha com os amigos. O quarto aqui é muito mais do que o quarto, é a suíte Master, número 19, aqui da pousada. Olha que legal. Logo que você entra tem esse ambiente aqui, com mesa, cadeira, um sofazinho, as horas de praia. Mas o mais legal tá aqui, atrás dessa cortina que a gente vai mostrar pra vocês agora. Vem comigo. A área aqui do quarto merece uns 360 graus pra você ver tudo. O quarto é super bacana, tem uma camona, tem as poltronas, TV, mas o mais legal é aqui fora, uma vista panorâmica, uma varanda super legal. Se você quiser, pode botar a rede aqui e ficar admirando a pousada e o mar. Aí a gente chega aqui no banheiro, olha que espaço legal. Dois andares, no andar de baixo, pia, chuveiro. Olha esse espaço gigante aqui, com uma banheirona. Dá pra ficar super à vontade aqui, com dois janelões desse tamanho e vista pro mar. Olha que espetáculo. Olha que espetáculo. Pessoal, olha o dia lindo que tá hoje. O céu tá azul, o sol tá forte. Então é aquele momento que você vai pro mar pra conhecer as piscinas naturais. Pra você ter ideia, a gente tá na frente da nossa pousada. E da pousada mesmo, a gente vai pegar um barco. E daqui, a gente vai pras piscinas naturais. Inclusive, a gente vai pra Antunes, que é um dos lugares mais badalados de Manacogê. É tudo muito perto. É isso que eu quis mostrar pra vocês. Você conhece o Caribe Brasileiro. Saindo daqui, pagando muito menos. Então vamos pro mar com água. Não, a gente vai ficar sem piscina. Mas antes disso, antes de ir pra Antunes, a gente vai pra um lugar muito especial também, né? Ah, para chegar lá, você passa por vários lugares tão bonitos quanto aí. E você vai conhecer tudo com a gente. Então vamos. Dica secreta. Vamos embora. Dica secreta. Dica secreta. Se inscreva no canal. A gente desceu aqui na primeira piscina natural. Esse aqui é o Encontro dos Rurais, que fica em frente ao Castelinho, que é o bar mais antigo aqui da cidade. Mas na verdade é bem no centro da cidade mesmo. Daqui a gente consegue ver a igrejinha que tem que ir na Praça Central. E a gente tá só que muito pra dentro do mar. A água é de uma beleza. E aqui você consegue ver as formações. Vem aqui, vem aqui. Vamos mostrar as formações, Thiago. Estão tão pertinhos, com uma água tão transparente, quente, gente. É uma coisa surreal. Mostra aqui, Thiago. Vai lá e mostra essa formação. Essas são as coroas, né? Que é aqui a parte do coral. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Na segunda parada do passeio, a gente chega aqui nessa outra piscina natural. Que é uma piscina conhecida como Belo Mar. Por que será, né? Ou então areia grossa. Areia grossa tem explicação. É porque quando você bota o pé aqui, você já percebe areia bem mais grossa. Mas o grande atrativo aqui desse lugar não é só essa beleza toda, não. É porque você vai nadar e vai encontrar um monte de peixinhos. É isso que a gente vai fazer agora. Pular na água, encontrar os peixinhos e mostrar pra você. É isso que a gente vai fazer agora. É isso que você vai fazer agora. A gente já falou várias vezes que São José da Coroa Grande é coladinho com Maragogi, né? Agora a gente vai provar isso pra você. Tá vendo aquele prédio ali atrás? É o centro de São José da Coroa Grande. Nossa pousada, inclusive, tá bem pra cá, há cinco minutinhos daqui. Agora, nesse pedaço, faz um giro aqui comigo. Faz um giro, faz um giro, faz um giro. Tá vendo aqui, ó? É a foz do rio Persinunga, que é exatamente a divisa entre Pernambuco e Alagoas. Passou o rio, já é Alagoas e já é Maragogi. Primeira praia aqui, praia da Peroba. E logo na sequência já vem aquelas praias famosas. Ponta de Mangue, Antunes, Barra Grande, que todo turista que vem pra cá quer conhecer. A gente vai conhecer também. Mas agora a gente quer mostrar pra vocês mesmo como é pertinho, é coladinho, uma caminhada. Você cruza o estado e chega em Maragogi. A gente já tá em Maragogi. Vocês vão ver umas imagens da orla, que é realmente muito bonita. A gente já passou pela Praia da Peroba e agora a gente tá na Praia Ponta de Mangue. Que é um lugar muito bonito. A água, eu tô com o pé aqui na água, a água é muito quente, mas é quente mesmo. Não é aquele morninho não, é quente. E aí as pessoas gostam muito de vir aqui pro meio da água. Pra que é onde fica mais rasinho, mais calmo, mais tranquilo. Na pontinha ali, ó, tá vendo o guarda-sol ali, ó? Já dá pra ver, é Antunes. A gente vai passar ali pra mostrar pra vocês. Agora a gente chegou aqui na Praia de Antunes, que é uma das principais praias de Maragogi. Um lugar bem mais movimentado, mas mesmo assim, mesmo com todo esse movimento, é muito bonito. Tanto que a gente tá fazendo imagens aqui de baixo e imagens lá de cima também, pra você conferir como é a Praia de Antunes em Maragogi. Olha só. Finalmente a gente chegou na Praia de Antunes, em Maragogi. Aqui é uma proposta completamente diferente, é bem turístico. E tem umas estruturas diferenciadas aqui, exatamente no meio do mar. Vocês tão vendo que o mar tá um pouquinho forte, eu tô dando uma chacoalhada aqui, ó. Tiago, você não vai pegar alcaíno, se pegar alcaíno, você corta. Mas eu queria contar que realmente tem muita coisa pra fazer aqui. Tem muito guarda-sol, cadeira, tem quiosque. A gente tá na frente do quiosque do Tatô, que é onde fica esse lugar super legal pra você fazer uma foto muito bonita pro seu Instagram, pro seu Facebook, pra todas as redes sociais e realmente curtir um pouco. O que eu queria falar, chega aqui um pouquinho mais perto, Tiago, deixa um pouquinho. Essa água aqui é muito quente, gente. É quente mesmo, não é morninha, não. É quente, você coloca a mão assim, você fala assim, não tá nem refrescando direito, porque tá muito quente, que eles cobram em torno de 5 reais pra você usar, mas tem balanço, tem rede e dá pra aproveitar um pouquinho. Como vocês tão vendo, a gente tá curtindo aqui. O solzinho tá forte, então tem que passar um protetor, mas vale muito a pena. E uma outra curiosidade, aqui em Antunes, essa praia há dois anos atrás, não tinha quase ninguém. Ela foi ganhando muita popularidade com esses últimos dois anos e agora virou um ponto turístico muito importante. Vamos tirar foto na rede? Vamos tirar uma foto na rede, ó. Vou dar o clique, hein? Vamos dar o clique. Atenção! Mirando! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau. E aí eu tenho certeza que o dia acabou, acabou nada. O sol já está quase se pondo, mas ainda tem tempo de fazer esporte radical. Que tal tentar um flyboard? Não sei se a nossa habilidade vai permitir. Ih, caiu. Será que a gente vai cair também ou a gente vai parar em pé? Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, não é fácil não, mas pelo menos eu consegui subir um pouquinho. Vocês viram aí, né? Agora o Fábio está se preparando ali atrás. Vamos ver como é que vai ser a performance. Por que vocês apostam? Ele vai conseguir ou não vai? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto